Bem-vindos a mais um corte do HotelCast. Tiago fala do quanto era focado e que ficou 205 finais de semana sem sair, pois estava montando seu império. Vamos para o vídeo. Vai falar o sacrifício que é ficar dentro de casa sem sair, sem ver ninguém e se fuder. Eu ainda lembro do gosto do tédio, o sentimento do tédio. O que tem isso, cara? Você fica em casa. Quantos finais de semana foi? 205, pelo que eu consegui contar. Você não quer ir, Fábio? 205 finais de semana sem ele sair, enquanto muita gente está aí vendo a gente, o cara sai quinta, sexta e sábado e domingo e não quer pagar um preço para chegar onde você chegou? Ele ganha um salário e torre esse salário todo nos finais de semana. Então você não foi um cara de ter muitos amigos, não, né? Não. Eu não tinha muitos amigos. Eu saí da escola e quando eu saí da escola, o açúcar não batia. Sua cabeça estava lá, né? Na cabeça estava em outro lugar, as pessoas falavam de outras coisas. Então, Mike, eu saí da escola sem saber o que era faculdade direito. Eu nunca tive nem vontade de entender o que é isso. Eu nunca parei para pensar o que eu faria numa faculdade. Eu nunca cheguei a esse pensamento. Ah, eu vou fazer faculdade no quê? Eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Eu não sabia o que era concurso público. As pessoas falavam de concurso, de não sei o que. Nunca soube o que é isso. As pessoas falavam mais nisso, tinham mais esse objetivo. Então, quando eu falava de dinheiro, de internet, porra, as pessoas não viam pessoas ao lado delas ganhando dinheiro na internet. Só viam na internet. Mas eu entendi que as pessoas lá do outro lado da internet, a 10 mil quilômetros de distância, não eram hologramas. Era real. Eram pessoas reais. Por que você também não entende isso? Então, eu não tinha... A sua pergunta foi qual mesmo? Tudo isso acontecer, você ficar em casa várias vezes, né? Sim, sim. Eu ficava em casa enquanto eu tinha algumas pessoas que se chamavam para eu sair e tal. São amigos, né? E eu não saía. E eles acabavam desistindo, né? De me chamar e tal. Eu tinha... Eu vou admitir, tá? Eu sempre era um cara mais obcecado por resultado. O tédio era grande, mas eu queria ter resultado. Então, assim... Eu já fui em festas que eu fui convidado... Festas do Boaz e tal, balada... Se você está feliz, você conseguiu sucesso. Você só não pode dizer o seguinte... Oi... Posso chamar mais três tardes desse pra vir pra cá? À vontade. Amante? Três. Cabe até mais aqui, viu? Pode ficar à vontade. Então, assim... Estão animadas, né? Estão animadas hoje. Vai ter um after aqui, né? Inclusive, tem mais whisky aí. Tem mais whisky? Tem muita coisa? Uau! Beleza. Playlist of Live daqui a pouco vai começar a tocar. Então, assim... E, Dudu, coloca na portaria não mulambo. Não mulambo, né? Já não entra no mulambo aqui. Tem um detector aqui também que trava. Logo na porta, ele apita. O sucesso... É porque, assim... Talvez você vê o sucesso que eu tenho, as pessoas veem o sucesso que eu tenho, o que eu faço e entendem imediatamente que aquilo é a definição completa do sucesso. Tem uma coisa que eu uso. Sucesso é um ideal de valor, tá? Como é que eu vejo sucesso? Sucesso que você ama fazer. Se você é feliz... Igual pra você ver, nada contra o médico. Se o médico, ele é feliz em estar ali salvando vidas, trabalhando, fazendo aquilo ali... Então, você é um médico de sucesso. Você tá vendo esse podcast que a gente tá falando da história do Tiago? Não venha ver o sucesso como financeiro, não. Exato. Hoje, a história é dele, falando disso. Exato. Mas se você... Eu vejo, por exemplo, tem uma amiga minha que ela é babá. Ela é uma babá de sucesso. Por quê? Ela cuida de uma criança o tempo todo. Ela ensina a criança, orienta, tá com ela o tempo todo. Eu perguntei pra ela, você tá feliz? Mike, eu amo o que eu faço. Por quê? Eu fico o dia inteiro com a criança porque eu gosto? Isso é muito raro, muito legal. Eu já vi também faxineira. Aquela faxineira que tá todo dia de manhã, ela te dá um bom dia com alegria. Legal demais. Tá feliz, sucesso. Isso é isso, cara. É o que você tá feliz de fazer. Aí, Mike, aí que vem uma coisa muito interessante. Sabe da onde surgiu a maldita frase, dinheiro não traz felicidade? Do otário que tentou copiar a vida do outro e viu que aquilo no final não é o que ele queria. É daí. Porque o cara quis comprar uma casa, uma mansão e tudo mais. Chegou lá e falou, beleza, eu não gosto disso. Você viu a foto que eu coloquei aqui? Bota um vídeo. Tem um vídeo também? Aqui, vídeo passando assim da trajetória. Fica a ver como é que o dinheiro não traz felicidade. É. Essa foto que eu coloquei aqui, tinha o quê na parede? O camaro que eu queria comprar. No dia que eu entrei nesse camaro, eu me senti o cara mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque o sonho era meu. Eu não vi ele no Instagram de outra pessoa. Era um sonho. O sonho era meu. Então, algumas pessoas descobrem o quê? Elas se fantasiam no lugar de outras pessoas, conseguem aquele objetivo e depois falam, pô, e agora? Não estou me sentindo feliz aqui. Entendeu? Eu sempre soube muito bem as coisas que eu quero. Com muita convicção. E eu me sinto um sortudo por conta disso. Eu não sei de onde vem isso. Se você me apresentar um iate, alguma coisa, cara, eu não... Cara, se eu não tiver a mínima vontade de querer ter isso, eu não vou ter. Eu não vou simplesmente imaginar isso pra mim se eu não quero isso. Agora, a maioria das pessoas fazem isso, porque elas imaginam que aquela ali... Se é a felicidade pra uma pessoa, é a felicidade pra ela também. Então, não entenda que deixar de fazer faculdade é ser um fracassado. Não entenda que ficar em casa jogando videogame o dia inteiro é ser um fracassado. E o que eu ia falar é, o cara que está na balada, por exemplo, que eu observava ali e tal, estava gastando pouco dinheiro que tinha, ele só pode desconsiderar um fracassado se ele depois chega em casa, tenta fazer algo pra ganhar dinheiro, vê que está torrando toda a grana, mas continua indo na balada e reclama disso. Ah, isso é um fracassado. Porque você está gastando o pouco dinheiro que tem, você não está se falando com os amigos certos, você não está fazendo o networking certo. É o cara que fica jogando videogame o dia inteiro, mas quer ficar rico. Não é assim que funcionam as coisas. Quer dizer, videogame hoje dá dinheiro, em alguns aspectos, quando você joga. Eu sei disso. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. São pessoas que não estão fazendo realmente por merecer. Em resumo é isso, tá? Então, eu passei sim. 205 finais de semana em casa, isso é um número que eu consegui contar, mas eu acho que foram mais. Hoje vocês veem todas as fotos do meu perfil, do meu estilo de vida. É Dubai. Dubai, tudo mais. É Tulum, Nova York. Inclusive, teve vários outros países que eu fui e não fotografei. E eu gosto muito de fotos, eu gosto muito de fotografar o que é bonito. Você não tira foto sua cagando, né? Então, as pessoas até pensam, pô, só tira foto do que é bonito. Claro, você tira foto de você cagando, você tira foto de você desarrumado, acordando de manhã. Não, então deixa de ser hipócrita, pode falar merda. Beleza? Eu posto o que eu gosto, inclusive, para as outras pessoas verem e para eu com 80 anos de idade olhar para aquilo e falar que vida eu tive. Valeu a pena. Que foda. Agora, chegando aí, você só vê onde eu estou. Se você descer o meu perfil, você vai ver que tem uma foto lá embaixo, inclusive eu já ocultei várias. Várias fotos da minha trajetória. Eu ocultei porque eu quero ocultar, porque eu não quero ficar mostrando para você o meu passado. Eu não sou o seu coaching. Eu não estou aqui para ficar falando, olha quem eu era e agora olha o que eu sou. Eu sou assim, imposto assim. Se um dia você chegar aqui e se confundir achando que eu já nasci rico, o problema é seu. Eu não estou nem aí com isso, porque o dinheiro está caindo da minha conta bancária. E é isso que me interessa. Você não paga as minhas contas, certo? Então, eu não me importo em que as outras pessoas pensam. Agora, se você descer lá embaixo, você vai ver que tem uma foto onde eu estava em casa, estudando cursos americanos, tentando entender inglês ali. Tive um dos maiores internet de máquinas americanos dos Estados Unidos, em um dos finais de semana. E eu estava falando agora há pouco, eu abri um loop, que eu sempre fui um cara mais obcecado pelo resultado. Eu não tinha essa coisa de vou dormir meia-noite e vou acordar às seis da manhã. Não. Eu vou dormir quando eu estiver destruído e eu vou acordar o mais cedo possível, porque eu não estou rico ainda. Eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso para isso aqui acontecer, beleza? Então, vou tomar, tomei banho? Ah, o sinal de que eu tomei banho para mim era o alerta de eu cheirar aqui, cara. Na frente do computador e ver. Ah, será que eu tomei banho hoje? Não sei, deixa eu ver. Nem lembrava. Então, era a rotina de ficar no computador o dia inteiro. Eu sou um cara, repito, era um cara mais obcecado por isso até hoje. Pelo que eu quero. É all in. Então, eu pensava assim, vou na academia? Eu não estava obeso nem nada disso, então nunca tive nenhum problema de saúde. Ok. Vou fazer o que na academia? Ah, mas lembra o que, cara? Não estou rico ainda. As duas horas que eu estou gastando aqui, eu poderia estar tentando construir um negócio. Então, eu sempre fui muito obcecado nesse ponto. Ah, vou em festa de aniversário, de casamento de não sei quem. Minha família é muito grande, inclusive, tem muitos primos e tal. Esse cara reúne as 50, 70 pessoas. Não ia. Estava ali construindo o meu negócio. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos.